Bom, agora como vocês sabem, os deputados e deputadas geralmente falam na tribuna todos os dias, né? Onde eles abordam então alguns temas livres, inclusive durante cinco minutos. A deputada Tainara Faria, do Partido dos Trabalhadores, chamou atenção para o Outubro Rosa, o mês de consciência sobre o câncer de mama. Olha só. Outubro Rosa é o mês destinado a focar sobre a saúde da mulher no que tange ao câncer de mama e o câncer do colo de útero. Para quem não sabe, o câncer de mama é o mais frequente na mulher brasileira. Por isso, nós temos incentivado que as mulheres se conheçam, que elas consigam fazer o autoexame quando elas tocam a mama e conseguem perceber alguma anormalidade por ali. Quando as células se multiplicam frequentemente, formando ali um tumor maligno, forma-se então o câncer de mama. Por ser o mais frequente na mulher brasileira, é importantíssimo que se faça o autoexame em todas as mulheres. As mulheres precisam se tocar, precisam se conhecer. Depois disso, nós precisamos saber que as mulheres, a partir dos 35 anos, dos 40 anos, precisam anualmente fazerem o exame clínico, que é aquele onde a mulher procura o posto de saúde, procura o ambulatório médico para fazer o exame clínico sobre o câncer de mama. Dos 50 aos 69 anos, a cada dois anos, pelo menos, é necessário se fazer uma mamografia para tentar identificar e saber se a mulher está sofrendo com o câncer de mama. Nós estamos aqui para falar sobre prevenção. É muito importante se conhecer, fazer o autoexame para evitar que esse câncer, então, evolua e venha, então, a causar a morte desta mulher. Mulheres, fiquem atentas. Não é só em outubro que precisa chamar atenção para a questão do câncer de mama. Volto a falar, é o câncer mais frequente na mulher brasileira e nós precisamos cuidar da nossa saúde. Então, façam o autoexame, procurem também o posto de saúde ambulatório médico e se você tem de 50 a 69 anos, é necessário que se faça mamografia também a cada dois anos. Fala e alerta importantíssimos da deputada Tainara Faria. Agora de saúde, nós passamos à inclusão. A deputada Andréa Werner, do PSB, comemorou a inclusão escolar de alunos com deficiência em uma lei sancionada pelo governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Tivemos uma vitória importante para a inclusão escolar aqui no estado de São Paulo com a sanção parcial do meu PL 454. Então, a rejeição de matrícula de alunos com deficiência terá multa de 3 a 20 salários mínimos. Se houver incidência, aquele gestor pode perder o cargo. E a gente também proibiu o limite de alunos com deficiência por sala de aula. Isso era usado frequentemente como desculpa para recusar a matrícula. Ah, já tem um aluno autista nessa sala. Esses dois pontos são muito bons, porém, o projeto teve muitos vetos que continuam ativamente excluindo alunos com deficiência e penalizando professores, que são os que lidam diariamente com a inclusão escolar. Isso aconteceu porque, embora eu tenha tentado por semanas abrir um diálogo justamente para explicar para o governador o que estava acontecendo, por que eu coloquei certas coisas naquele projeto de lei, as denúncias que eu recebo diariamente, eu não fui recebida pelo governador. Eu não consegui ser recebida pelo governador. Eu fiquei muito feliz quando o projeto foi aprovado aqui, passou pelas comissões. Eu conversei com muitos colegas deputados que entenderam a urgência de a gente poder melhorar a situação, principalmente nas escolas estaduais do Estado. E deputados de todos os partidos, isso independente do espectro político aqui, apoiaram essa proposta. Eu também fiquei muito emocionada de ver a sociedade civil se mobilizando. Teve um grupo de mães e de professoras que fizeram uma petição que chegou a 30 mil assinaturas apoiando a sanção integral desse projeto de lei. Para que alunos com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento, o nome é grande, mas basicamente quer dizer crianças que têm TOD, dislexia, descalculia, TDAH, que atualmente não são o público da educação especial, para que essas crianças pudessem ter apoio na sala de aula. E a privatização da Sabesp também foi pauta ontem. O deputado Luiz Cláudio Marcolino, do Partido dos Trabalhadores, destacou a privatização e disse que a população começou a se posicionar sobre o tema. É importante que esses trabalhadores do Estado de São Paulo, tanto da CPTM como do metrônia da Sabesp, já têm conversado em diversas cidades e todos são unânimes, o novo deputado Vitão do Cachorrão. A gente conversa com os vereadores e você percebe que ninguém quer a privatização da Sabesp, mas o governador insiste em privatizar e entregar um patrimônio público. E às vezes eu passo ali em frente da cidade de Mairiporã e vejo ali aquele reservatório de água que tem Mairiporã, o próximo aqui da Bines, o Guarapiranga. E a gente fala, se a Sabesp for privatizada, toda essa estrutura, Donato, automaticamente passa para a mão da gestão privada. E aí se investiu tanto numa empresa como a Sabesp, a quinta maior empresa de saneamento no mundo. É uma empresa que o governador Tarcísio apresenta como uma empresa rentável mais de 3,2 bilhões de lucro, lembrando que uma empresa não deveria, pública, dar lucro e sim reinvestir no desenvolvimento do orçamento básico do Estado de São Paulo e agora simplesmente quer vender um patrimônio que é importante para toda a população no Estado de São Paulo. Você conversa com o setor empresarial, eles são contrários, você conversa com os prefeitos, são contrários, conversa com os vereadores, são contrários. E o Tarcísio é o único que quer manter a tese de privatizar uma empresa tão importante como a Sabesp no Estado de São Paulo. Então, essa luta já vem sendo feita há algum tempo. A greve, e somos solidários aos servidores da Sabesp, da CBTM e do metrô, é uma greve que despertou, inclusive, o diálogo com a população, que a gente vê, inclusive, no deputado do Suplicy. A gente via na Rede Globo, lá o Bocage, todo dia, falando da via mobilidade, a quantidade de problemas que tinha. Eles nem conseguiram defender as empresas privadas porque a via mobilidade, depois que assumiu a CBTM, assumiu parte do metrô, é só problemas no Estado de São Paulo e na Grande São Paulo. E as filas por cirurgias também foi tema. Dessa vez, citado pelo deputado Simão Pedro, também do Partido dos Trabalhadores, que falou sobre a fila de espera por cirurgias na rede pública baulista. As filas de espera por uma consulta ou exame especializado e por cirurgias são tão enormes que muitas pessoas que dependem do serviço público esperam há anos pelo acesso à atenção especializada. Sem dúvida, um dos principais problemas a ser enfrentado pelo SUS. O presidente Lula, no início do governo, definiu o enfrentamento desse problema como prioridade ao lado de combater a baixa cobertura vacinal e dos vazios assistenciais com o Plano Nacional de Imunização, Programa dos Mais Médicos e do lançamento do Plano Estadual do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas do Ministério da Saúde. Isso já em fevereiro, através da portaria do Ministério da Saúde nº 90, de 3 de fevereiro de 2023. O governo de São Paulo foi o penúltimo Estado a entregar o seu plano estadual ao Ministério da Saúde para receber os recursos reservados ao Estado para redução de filas, o que demonstra baixa prioridade para enfrentamento desse problema central também aqui no nosso Estado. Esse atraso, como eu falei, foi denunciado em maio pelo meu mandato, pelo mandato da vereadora Sandra Kennedy lá na Câmara Municipal de Registro e na imprensa de todo o Estado.